Oi gente aqui é a Tuaia novamente, vim avisar de uma coisa que muito provavelmente não acontecerá, mas eu sou cagona. Então eu vim dizer que uma pessoa muito linda pediu pra eu fazer um vídeo do famoso Twice, e eu fiz aquela música nova japonesa delas. Só que a empresa encheu a música de direitos autorais e bloqueou o meu vídeo de todas as maneiras. Aí eu fui lá e alterei o áudio, parecia até as esqueletes cantando, mas mesmo assim bloquearam meu vídeo. Aí a burra aqui pediu uma disputa com a empresa pra ver se eles aceitavam meu vídeo. Só que os infelizes esqueceram de avisar na hora que se eu perder essa tal de disputa, excluem meu canal. Então eu vim avisar que se excluírem meu canal eu faço outro, mas talvez eu suma um pouquinho. Se alguém aí tiver alguma coisa pra falar pra me ajudar ou dar um último adeus, pode falar. Adeus. Darei meu último suspiro e meu último tchau, tchau.